Boa tarde pessoal, aqui é a Luciana do Médic de novo pra vocês. Gente, hoje eu trouxe aqui pra falar um pouquinho dos valores que ele tem promocional pra vocês. O nosso fotógrafo Regis vai falar um pouquinho pra vocês. Olá, tudo bem com vocês? Temos aqui uma promoção muito boa pra vocês. Além do valor ser pequenininho, eu tenho vocês fechando com o buffet, vocês vão ganhar uma retrospectiva com 25 fotos. Mesmo não fechando comigo, já ganha uma retrospectiva. É só entrar em contato, ok? Um abraço forte pra vocês. Venham fazer seu acesso conosco. É isso aí gente, não percam tempo, tá vendo? A gente tem promoções impecáveis, imbatíveis. Gente, não percam tempo, sai do seu sofá, vem pra cá. Promoção de personagens, promoção 10661, gente, pelo amor de Deus. O número está abaixo, vem aqui, ó, o número. Vem pra Família Médica, Avenida Água Funda, 252, tá? E também o telefone 97282-3561. Gente, não percam a legenda. Vem pra Família Médica. Um abraço.